Música Venha conferir a nossa nova livraria reformada, Coffee Book, com quatro ambientes incluindo lanchonete e livros em geral. Nossos preços são acessíveis e na compra de qualquer livro o outro sai na metade do preço. Coffee Books! Para dar diversão, sem levar a diversão! Música 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 Mostra Larissa, o que aconteceu com você? Ah, por problemas pessoais eu estou meio triste. Ah, então um café que você melhora. Muito obrigada. De nada. Não sei prima, é só bom, já me ima. Música 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 Música